Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em ação conjunta com a FUNAI, os militares entregaram 5,6 toneladas de alimentos na terra indígena Yanomami, em Roraima. Durante a operação, a Força-Tarefa do Governo Federal distribuiu cestas básicas em oito comunidades indígenas. Desde fevereiro, cerca de 28 mil cestas básicas já foram entregues na região. No Pará e no Amazonas, as Forças Armadas prestam assistência médica e odontológica a comunidades ribeirinhas. Até o momento, as equipes de saúde da Marinha já realizaram cerca de 4.800 procedimentos. O ministro da Defesa, José Múcio, visitou o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para acompanhar as atividades das Forças Armadas. A região que faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela possui a maior predominância de indígenas no Brasil. Entre as ações realizadas na localidade, os militares apoiam no combate a crimes transfronteriços e ambientais, em parceria com agências de segurança pública, fiscalização e proteção ambiental. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!